Grupo de Pesquisa, Política e Tributação, registrado no CNPq desde 2004. Então hoje, como vocês sabem, nós participamos de um seminário internacional, Estado de Bem-Estar Social, no século XXI. Crises, desafios e novas respostas. Temos aqui o prazer de conversar com o professor Dr. João D'Ácio de Souza Pereira Rolim. Para que vocês tenham uma ideia, PhD em Comércio Internacional, Tributação Internacional e Direitos Humanos Internacionais pela Queen Mary University of London, LLM em Direito Internacional Tributário, Direito Tributário Europeu e Comparative Trust Law pela London School of Economics Political Science e doutor em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite. Obrigado, professor Hélio. É um prazer, uma honra poder ter participado nessa manhã, nesse seminário organizado pela escola, aliás, pela Associação dos Juízes Federais aqui de Pernambuco, junto com a Universidade Católica de Pernambuco. E realmente eu aprendi muito essa manhã. E eu estou muito agradecido pelo convite e muito honrado de ter participado desse seminário. Obrigado, professor. Pediria só que falasse um pouquinho mais alto e dissesse um pouco sobre o tema de hoje, Direitos Humanos e Tributação nas Cortes Internacionais. É possível fazer um resumo, professor? Tentarei. Não é tão fácil porque o assunto realmente é muito abrangente. Nós tratamos brevemente de quatro tribunais internacionais. Primeiro, a Corte Europeia de Direitos Humanos, que abrange mais de 50 países. Se chama Europeia, mas temos lá a Rússia, a Turquia como membros efetivos e com juízes representando os seus respectivos países. Depois temos o órgão de apelação da OMC, da Organização Mundial da Saúde, do Comércio, que representa um tribunal, alguns doutrinadores falam de quase judicial. Um tribunal quase judicial porque não tem o poder de enforcement das decisões. Mas, por outro lado, tem, além do poder persuasivo, de que juízes especialistas em comércio internacional estão lá no órgão de apelação, tem o poder de impor, ou melhor, de autorizar o órgão de apelação, autoriza sanções econômicas caso o país, contra o qual alguma decisão do órgão de apelação foi tomada, ou muda a legislação, ou aceita sanções econômicas. Então, as sanções econômicas podem ser tão grandes que não interessa, do ponto de vista nem econômico, o país mantém a decisão. Um exemplo dos Estados Unidos, que não deu tempo de comentar hoje de manhã, que os Estados Unidos tinham uma legislação de subsídios para empresas americanas que investissem no exterior, que traziam uma vantagem competitiva para elas. E foi desafiado na OMC, os Estados Unidos foram mudando. A cada ano que ele perdia, mudava. Mudou quatro vezes, mas sempre tentando, na técnica americana de mudar alguma coisa e ser criativo ao mesmo tempo, mas causava ainda restrições ao comércio internacional. E aí, no final, os Estados Unidos desistiu de tentar novas leis que protegessem a empresa americana. Mas hoje mesmo, no intervalo, logo após o seminário, um dos alunos me veio me perguntar, não, mas e essas tarifas que o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, está impondo, as tarifas do aço e outras mercadorias, os outros países estão negociando. Não iniciou ainda um processo na OMC, mas com certeza, iniciado um processo lá, ele vai perder, mas ele joga politicamente. Então, enquanto não iniciar, enquanto não houver uma decisão final, ele tem os ganhos políticos, econômicos, que ele está buscando com isso. Mas só um exemplo. Outro tribunal importante nesse aspecto é a própria Corte, o Tribunal de Justiça Europeu, que abrange 27 países, o Reino Unido vai sair, voltar a 26 países, mas outros membros do continente europeu estão pleiteando se juntar à União Europeia. Então, é um tribunal, digamos assim, importante do ponto de vista de integração das quatro liberdades fundamentais, liberdade de capital, de movimento, de pessoas, mercadorias e serviços. E garantindo essas quatro liberdades fundamentais, como a liberdade de movimento, de pessoas, de trabalhadores. Então, um trabalhador português pode trabalhar na França, em qualquer outro país europeu. E as normas tributárias se interagem com essas liberdades fundamentais, como a liberdade de movimento. Então, do ponto de vista tributário, por exemplo, a pessoa física, o indivíduo, quer exercer esse direito fundamental de trabalhar em outro país europeu, ele não pode ter restrições fiscais que limitem ou dificultem o exercício dessa liberdade. Por exemplo, não tivemos tempo de comentar no seminário, mas uma pessoa que tem, um trabalhador que tem algum ativo em poupança, por exemplo, no seu país de origem e vai mudar para outro país, o país de onde ele está se mudando, de Portugal para a França, por exemplo, Portugal não pode exigir que ele pague um imposto sobre esse ativo cristalizado que eles têm lá. Pode ser poupança ou etc. Só porque vai mudar de país. Não, não pode. E é muito comum, qualquer cidadão europeu tem ações em fundos ou ganhos que não se cristalizaram ainda. Então, alguns países tentaram, não, não, não. Você vai mudar, você pode, mas você tem que pagar um imposto aqui sobre esse ganho de capital que você vai apurar no futuro. A corte falou, não, não pode, porque isso é uma restrição. Então, tem outras maneiras de garantir que esse imposto, aliás, esse ganho que foi acumulado no país de origem, Portugal, por exemplo, quando ele se realizar, aí sim, mesmo que o cidadão esteja vivendo e trabalhando em outro país, como na França, ele vai pagar aquele imposto quando o ganho foi realizado. Então, é só um exemplo, é um pouco complexo, mas que ilustra bem como as normas tributárias podem influenciar no exercício dessas quatro liberdades fundamentais. A mesma coisa se aplica para empresas, porque empresas, no fundo, são pessoas que se associam e formam com o propósito de exercer uma atividade comercial, seja a prestação de serviços ou o que for. Então, as normas tributárias, elas podem dificultar o exercício dessas liberdades, mas também, por outro lado, podem incentivar o exercício dessas liberdades fundamentais. Então, temos três âmbitos aí de influência das normas tributárias. Prejudicar, que a Corte exerce esse controle jurisdicional, em que medida a norma tributária pode dificultar o exercício da liberdade fundamental, podem ser neutras, que em princípio é o ideal, ou podem dar incentivos para que essas liberdades sejam... Por exemplo, um trabalhador que tem a dificuldade até, ele pode ter algum benefício, seja de financiamento, para exercer essa liberdade fundamental. Então, as normas financeiras e tributárias podem, e muitas vezes devem influenciar, mas para facilitar o exercício dos direitos fundamentais, e não para impedir. Eu acho que, eu tenho uma teoria com relação a isso, que os direitos fundamentais, internacionalmente reconhecidos, eles são o fundamento e a raiz de um sistema tributário justo, seja do ponto de vista individual de cada contribuinte, seja do ponto de vista coletivo. Então, por isso, a insistência, por muitos anos, do meu estudo, da minha pesquisa, nessa área dos direitos fundamentais. E temos também, no cenário internacional, a própria Organização das Nações Unidas, que tem se manifestado com relação à preocupação da elisão fiscal abusiva àquela que o contribuinte entra em transações que são artificiais, digamos assim, que só visa um benefício fiscal sem algum outro propósito comercial, o que se chama na doutrina de business purpose, surgida nos Estados Unidos e adotada por vários países, membros da OCDE. Então, recentemente, no ano passado, no final do ano passado, a Comissão de Direitos Culturais e de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, pela primeira vez, se manifestou com relação à elisão fiscal, que os países devem endereçar o problema da elisão fiscal, o abuso do direito, tendo em vista dois aspectos. Primeiro, que o abuso de direito é reprimido no âmbito internacional como um princípio geral de direito internacional público e, como tal, se aplica também como princípio geral ao direito internacional tributário. E, por outro lado, é uma recomendação para que os países não só se preocupem com isso, mas alcancem um sistema tributário mais justo que arrecade tributos de uma forma justa, respeitando os direitos fundamentais e atacando a elisão tributária abusiva e aplicando esses recursos na própria proteção dos direitos fundamentais. Então, tem esses dois lados. O lado do contribuinte, de não ter um comportamento abusivo, e o outro lado do Estado, de controlando o abuso, arrecadando mais e aplicando esses recursos nas atividades estatais de saúde, educação, etc. E, uma delas, a proteção dos direitos fundamentais. Eu acho que seria um resumo, teremos mais exemplos que seriam possíveis dar, mas é uma noção breve do que nós tentamos apresentar hoje num seminário tão importante como hoje. Então, professor, eu queria dizer ao senhor, queria dizer também às pessoas que estão nos acompanhando que nós temos no grupo Política e Tributação Aspectos Materiais e Processuais o maior prazer de ter essa ligação, espero que cada vez mais próxima com o professor. Afinal de contas, a nossa intenção é exatamente essa, nós aproximarmos esforços, nos unirmos no sentido de, às vezes concordarmos ou não, mas sempre construirmos pedrinha a pedrinha, tijolo a tijolo, algo melhor, um passo a mais. Então, esse é o meu convite para que nós venhamos a nos aproximar cada vez mais, professor. Com certeza. É um prazer, é uma honra eu poder participar desse grupo, dessa aproximação, como outro dia eu brincava com o professor Diogo Leite Campos, vamos diminuir o Oceano Atlântico, os ambientalistas poderiam até nos criticar, mas essa aproximação será intelectual, não somente física, porque hoje está mais fácil se locomover, da Europa para cá e vice-versa. Então, com certeza, essa ponte continua existindo e nós devemos incentivá-la ainda mais. É um prazer poder participar desse projeto. Muito obrigado, gente.